Eu não gosto de velho não, porque você vê só quanta história. Só quanta história, meu. E só o que não presta. Esse aqui é pequenininho, cabe na palma da mão, né? E esse CDzinho aqui do Play 3? Cinco não, também. Cinco quanto? Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, é isso? É. Cinco quanto? Tudo cinco quanto? Ele acabou de comprar aqui, ó. Estouro, né, pai? Estouro. Funciona? Roda Play 3 também? Esse 64? Só 64. Só 64 mesmo, ó. Quanto tá esse maguinho azul aqui, pai? É cinco horas da manhã, bora lá. Vamos visitar a pior feira do rolo de São Paulo. Are you ready? Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Olha aí, pai, ó. Acabei de chegar aqui nessa banquinha, dá um liga aqui, ó. Um Master System, Nintendo 64. A gente encontrou aqui alguns joguinhos de Xbox, Nintendo Wii, ó. Olha que legal. Opa! Família Adams aqui, ó, do Super Nintendo. Uma Mario World, ó. Aqui, ó, Pikachu aqui. Um joguinhos de 64 aí, ó. Um abraço pelizeu aí. Galera que tá aí acompanhando essa estreia aqui do vídeo aqui, já deixa o like aí pra ajudar nós aí. Ajuda nós aí, pai, ó. Se inscreve no canal aí, ó. Aqui, opa, Nintendo Remote aqui, ó. Olha só esse meguinho aqui, ó. Pra quem tá achando que isso aqui é um Mega Drive... Moço, quanto que é esse meguinho aqui, pai? Tô pedindo 60 pra fonte. 60 conto, mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Ô, e outra. Mas não é Mega não, né? Nintendinho. Isso aqui é um Nintendinho, pai. Olha só, o slot dele é menor. Parece um Mega Drive, mas não é, ó. Isso aqui é um Nintendinho sujo. Daqueles clonesinho, né? De onde que é? Aí ele não sabe também, né? Eu não faço a menor ideia, provavelmente é da China. Rapaz, tá pedindo 60 reais aqui, ó. Só que é negociável aqui e tal. Pô, preço bom esse aqui. Preço aqui, opa. Esse aqui é o Brasil que eu quero. Não dá nada. Olha aí, pai. Acabei de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó. Dá um liga. A gente encontrou uns 64 aqui, ó. Um PlayStation 2 ali. Aqui a gente encontrou... Opa. Deixa o like aí, pai. Controle de Nintendo 64. Transparente. Esse é translúcido, hein? Quanto que é esse aqui, pai? Completo com o videogame aí. 200. Completo com o videogame. Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Funciona? Roda Play 3 também? Esse 64? Só o 64. Só o 64 mesmo, ó. Ó, a gente tem um Dyna com 4 aqui, ó. Um abraço aí pro Alô, Regialdo. Deixa o like aí, pai. Você é louco. Olha assim. Opa. A gente chegou aqui, ó. Tem um Master System da Tectoy. Esse aqui tá quanto? Esse aqui, pai. 200 mais negociável. 200 mais negociável. Mas tá mais caro que na Tectoy, é isso? É. Olha aí, ó. Garantia de 3 anos, é isso? Pode pá. Garantia de chegar em casa. Garantia de chegar em casa legal. É só zoeira. Opa, o que que nós achamos aqui, ó? Achamos aqui um Mega Drive 3 da Tectoy, ó. Essa daqui é a versão Black White, ó. Quanto que é esse Black White aqui? Tô pedindo 180. 180. 180 reais, ó. Tá aí. Esse aqui, ó. Esse aqui acho que tá trocado a carcaça de cima, né? Porque ele é todo cinza, né? Esse aqui é um Black White aqui, ó. E a gente achou aqui também, ó. Aqui uma fontezinha. Um DS. Quanto que é um DS desse aqui? 350. Três jogos. Joguinho do Mario aí. 350. Três jogos. Joguinho do Mario aqui, ó. Olha que legal, ó. É um Mario Advance. E aqui tem um joguinho de DS aqui, ó. Tá certo, ó. Canalha, dá um liga aí, ó. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. A gente encontrou aqui uns controlezinhos de Play 2 aqui, ó. Não dá nada. A gente pegou aqui, ó. Joguinhos de Kinect. E olha só esse Meguinho azul aqui. Quanto tá esse Meguinho azul aqui, pai? Cem reais. Cem reais? Olha aí, ó. Cem conta, ó. Mas só os idiotas perguntam. É porque eu tô filmando. Ele falou cem reais, né? É, hoje... Tá marcado 150, gente. Não se engane, enfim. Não se engane, ó. Não dá nada. E aí a gente vê aqui, ó. Uma Paperboy. Uma Aladdin. Né? Aqui um joguinho de Game Boy. Game Boy... Como é que é o nome? Isso aqui? Game Boy Advance, não é isso? Olha... Opa! Que raridade, pai. Quanto tá custando essa Mario Kart aqui? Essa daí não vou passar, não. Vou tomar minha coleção. Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É só vitrine? Pra valorizar a banca. Tá certo. Pra valorizar a banca, essa daqui tá só de enfeite, ó. E esse Meguinho aqui faz cem aqui, ó. No estado. Funcionando? Garantia de três anos? É, tinha três meses. Três meses. Olha aí, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. Aquela pausa aqui, ó. Pro pastelzinho da feira, ó. Não dá nada. A melhor parte da feira é o pastel, ó. Olha nós aí, pai, ó. Só muamba de qualidade. Opa! Aqui, o que, o que, o que, ó. O vendedor aqui falou que eu podia filmar aqui, ó. E... Qual que é os de cinco aqui que você falou mesmo? Cinco. Só aqui, ó. O de cinco. O que que tem isso aí, ó? É, ó. Ó, cinco contas aqui, ó. Princesa. Não dá nada. E aí a gente chega aqui, tem uns joguinhos aqui, tem um Play 3, tem um Nintendo 64 aqui, um Play 2 aqui. Esse aqui é do Esqueminha Sujo. Como que é isso aqui? Esqueminha Sujo PL. Esse aqui é o Esqueminha Sujo PL. Esse aqui, ó. Opa, Game Boy pesado. Mano, você tá caindo na cabeça de alguém, você mata, mano. Olha o tanto de pilha que tem aqui, ó. Você é doido da marca que eu nunca vi, mano. Essa daí é aquela... Quanto que é esse Game Boy aqui? Eu tô pedindo 120 pro joguinho, cara. Mas é shopping aqui? É lançamento? É, quase isso. Roda Nintendo Wii U também? Roda o Switch. Roda o Switch? Roda o Switch. E essa aqui do Master aqui? Cara, essa daí eu vou ficar te devendo, mano. Não, mas eu não vou comprar mesmo. Preciso me dever. E esse PS V... Opa, aqui é Moamba de qualidade, viu? Esse aqui é de qualidade. Esse aqui vale 20 conto, pelo menos, né? Quanto que é essa daqui? 500. 500, pô, esse aqui é o... Opa, o que é esse aqui? Não precisa ligar, não. Falou que tá ligando, ó. Será que vai ligar mesmo? Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, não passou vergonha, não, pai. Passou vergonha? É, tá pensando que tá descarregando, mas não passou vergonha, não. Não dá nada, ó. E aqui é os de 5 conto, é isso? Olha aí, ó. Finalmente eu achei, ó. Ixi, menos esse. Já começou a tirar, ó. Não sobrou, foi nada. O Play 1 é 5? Não, é quase isso. Foi mais um zero, rapaz. 50 conto? É. É nada? Tá no estado. Ele tem jogo que ele lê, tem jogo que ele não lê. Tem jogo que ele lê, tem jogo que ele não lê. É. Funciona, mas tá quebrado. É. Tá certo. Olha aí, gente, ó. Dá um liga, ó. A chama aqui, um monte de cofre, ó. Quanto que é uns cofres desse, pai? A partir de... A partir de 5 reais. Aí dá pra 1.500, 1.600 moedas, ó. 1.500, 1.600 moedas a partir de 5 reais, ó. Tem de vários times, ó. Que legal. Olha aí, gente, ó. Que da hora, ó. Aqueles meguinha clone, né? Esse aqui é pequenininho, cabe na palma da mão, né? E esse aqui, ó. Alimentação dele, cabe a V. É tipo aqueles a V pequenininho adaptado, né? Isso. 5 volts. Olha aqui, a chama aqui também, ó. Uns outros de... Um Famicom, né? É Famicom mini? Isso. Minigame. E aqui um NES. Muito legal. Rapaz, tá pedindo aqui 170 reais nesse aqui, né? 170? É. Até 160 eu não vou fazendo dinheiro. Parcela aí no cartão. Ó, 160 reais aqui, ó. Olha nós aí, pai, ó. Acabamos de encontrar aqui, ó. Um Xbox 360. Aqui com joguinhos aqui, ó. Dá um liga. Um Rock Guitar. Tá 100 reais, né, pai? Sem conta aqui, ó. Só 8,5? Só de raiva? Vamos fazer parcelinha nessa guitarra aí? E não dá nada. Tem mais o que aqui, ó. Aqui tem uns cabinhos aqui, ó. Aqui embaixo tem umas revistas. Só emoção forte aqui agora. Olha aí, borracha. A chama aqui, ó. Muamba de qualidade na Feira do Rolo. Cê é doido, ó. Mas Effect é um 3... 3, não. Trilogia, ó. Aqui é o 1, que é o 2 e aqui é o 3, ó. Raríssimo. Quanto que é um desse aqui, pai? Olha, quando eu paguei ele, paguei 150 pau, velho. E aí cê tá vendendo ele agora quanto? Ah, os 80 ele leva embora. Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não, porque ele é caro mesmo. Ele é caro mesmo? Ele é caro mesmo. Mas essa edição... Preciou o primeiro. Deixa eu ver essa caixinha aqui, senhor. Ó, a caixinha aqui é de luxo, mano. Não, você falou 80 reais? Pra atacar fogo. 80 reais, tá legal, tá legal. O preço tá bom, ó. Tá aí, ó. Eu trouxe de 5, trouxe? Trouxe ela, trouxe ela. Dá pra parcelar, pô. Dá pra parcelar? Vai levar já. Não dá nada, mano. Olha aí, borracha. A chama aqui. O vendedor, ele acabou de comprar aqui, ó. Estouro, né, pai? Estouro. Quanto você pagou nesse aqui? 90. 90 conto? Sorta 5 só de raiva? De raiva. Vamos fazer parcelinha nesse aí? Olha, vem com os controles melhor que uma virgem, maluco. Mano, cê é doido. Foi macio, mano. Faz clec-clec. Só tá meio sujinho, né, pai? Dá uma levadura. Mais 90 conto, cê... Meu Deus do céu, mano. E só esse... Esse Jumbo Pack aqui, eu não sei que loucura que deu nos caras na internet. É. Que tá... Tá até 300 conto. Tá mais caro que shopping, né, mano? Cê é maluco, pai. Olha só. Vem aqui com o cabinho RF aqui, ó. Aí eu vou ter esse... Mano, hoje cê venceu na vida, cara. Mano, cê é doido, mano. De novo. Olha aí, pai. Joguinho da menina dos meus sonhos, ó. Não dá nada. Dead or Live aqui do Xbox clássico. A gente tem uns joguinhos aqui, ó. Blackhawks Doom ali. Doom, sei lá o nome desse jogo. Aqui a gente tem um Play 1. Aqui um controlezinho piratinho. Aqui um Dark of Mirror. Aqui um futebolzinho. Aqui, opa. Bem-vindo. Opa. Um dos primeiros jogos aqui do PlayStation 3. E esse Play 1 aqui tá quanto, pai? Esse aí tá 15 pra peça. 15 conto. Sorta 5 só de raiva? Vai. 5 conto? 5 conto, gente. No estado aqui, ó. Não dá nada, pai. E esse CDzinho aqui do Play 3? 5 conto também. 5 conto? Mas o que tá acontecendo aqui? É fera do rolo, é isso? É. 5 conto? Tudo 5 conto? Esse é 5. Esse aqui eu faço 5. Eu tava pedindo 15, né? É. 5 conto, 5 conto. É fera do rolo aqui? O que tá acontecendo? Os joguinhos de... Não, eu vou procurar um shopping. Eu vou embora. Não tô fazendo isso, não. Não é possível. Como é que vai jogar? Os caras tão vendendo um bagulho a 5 conto. Tá parecendo que aqui é fera do rolo, pai. Eu achei uma fera do rolo que os caras tão vendendo a 5 conto, mano. Cê é maluco, fi. Aviso, a próxima cena a seguir contém palavrão de baixo calão. Por favor, retirem as crianças da sala. Não, peraí. Como que é a história? O nosso pinto, ele tem nojo de buceta. O nosso pinto tem nojo de buceta? Tem. De buceta. Mas que conversa é essa, tio? Cê sabe por quê? Cê sabe por quê que ele tem nojo? Toda vez que ele entra, ele gomita, pô. Mas que conversa é essa, tio? Eu tô falando que o pinto tem nojo de buceta. Marra do bairro. Por que ele gomita? Mas por que ele gomita, então? É só ele entrar e gomita. Nós estamos aqui na feira do rolo de boa. Só nas moambinhas aqui. Aí o tiozinho chegou aí pra abordar nós, pra trocar essa ideia, mano. Você não gosta desse rabo não? Não é pra dar esse rabo aí. Você não gosta desse rabo? Como é que é? Tá doido pra dar esse rabo aí? Rapaz, é só presepada, mano. É só presepada na feira do rolo. Eu não gosto de velho não, porque você vê só conta história. Só conta história mesmo. E só o que não presta. Falou, tio? Não, eu tô esperando o rapazando no raio de boceta. Vai lá, vai lá. Mas vamos começar. Mano, que loucura. Eu tenho que começar aqui, eu tô no livro. Vamos pra dar essa roça. Tá certo. Chorar, nós não vamos. Vai dar o quê? Vamos pra dar essa roça. Bom, galera, então chegamos ao final de mais uma feira do rolo. Eu vou deixar um card aqui pra vocês irem acompanhando aqui, ó. Os últimos vídeos do canal. E esse aqui é o nosso saldo final da feira do rolo, tá? Aqui que a gente encontrou aqui, ó. Eu conheci aqui o Rafael, ele é inscrito do canal. Um abraço aí pro Rafael. A gente tava trocando altas ideias lá na feira do rolo, né? E a gente fez aquela zoeirinha, brincamos lá, divertindo bastante na banca dele. E ele também me vendeu aqui, ó, um Neo Mega Power 2, né? Esse aqui seria tipo um clone de Mega Drive, só que é um clone de Nintendinho com carcaça de Mega Drive. Esse aqui é bem legal, né? E segundo ele, tu falou que tá funcionando, eu vou fazer um teste nele depois. E ele também me vendeu esse controle aqui no precinho, pai. Naquele precinho que é melhor que uma virgem. É um controle de Nintendo 64 transparente aqui, ó. Muito bonito aqui, ó. O direcional aqui, ó. Macio, né? E é isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, Rafael. Tamo junto, é nóis. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como esse, muita safadeza e um tiozinho a perigo, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! E aí, ó.